O que nos torna cada vez mais indignados com isso, eu acho que a indignação tem que ser a reação primeira de cada um de nós. Então, na medida em que houve essa violência, esse atuatório desumano, de desrespeito, importante quanto a categoria se posiciona, eu estou muito feliz em todos nós pela forma como vocês conduziram esse processo. Teria muito mais que vocês aqui hoje não fosse esse desencanto de terem sido atropelados por uma decisão da presidência da Câmara. Eu, o vereador Hito, que está aqui, nós somos prévios de surpresa às 17h50, quando um grupo de vereadores no WhatsApp alguém informava que a sessão teria sido suspensa porque o presidente iria acompanhar sua irmã em um procedimento médico de gravidade. Eu, imediatamente, me posicionei dizendo que nós estaríamos à disposição do presidente porque entendemos que essa é uma prioridade que de fato teve. Inclusive, eu quero aqui, em nome do vereador Hito, também, e acho que cada um de vocês, prestar solidariedade ao presidente, porque isso é um tom de humanidade. Eu acho que, no momento desse, se a irmã dele precisa, né, dele de nós, que nós possamos, de cada um da nossa forma, sobretudo com as nossas orações e pensamento positivo, né, transmitir a ele e a família dele melhoras para ela. Só que, essa casa tem uma forma de organicidade. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, oito dias hoje, o presidente viajou. E quem assumiu a presidência da Câmara, como precisa ser feito, foi o vice-presidente. Então, a dinâmica interna da Câmara é simples. Na ausência do presidente, o vice assume. Na ausência do vice, o primeiro secretário assume. Na ausência do primeiro secretário, o segundo assume a presidência. Na ausência dos quatro, da mesa diretora, o vereador, com mais mandatos, assume. Contanto que tem a cora para deliberar. Não a cora aqui hoje, porque a sessão foi cancelada a uma hora do seu acontecimento. E aí, queira Deus, não estou afirmando isso, queira Deus, que não tenha sido para desmobilizar o movimento. Também queira Deus, que não tenha sido para que eles tivessem tempo de preparar as respostas para as graves denúncias que serão feitas hoje aqui sobre a educação e sobre os indícios gravíssimos de desvios na aquisição, na licitação das carteiras, dos conjuntos de carteiras das escolas. Então, como eu disse, espero que de fato eu não tenha sido por isso. Mas, como é que a gente está fazendo a lei a pena esse momento aqui hoje? O momento é de vocês. Eu acho que eu, o vereador Pinto, que estamos aqui, o vereador Péus, o vereador Péus, o vereador Gagano também, nós seremos ouvintes de início. Já nos colocamos à disposição da luta. E, eu acho que a PFB, representada aqui, o nosso amigo Aconsa, está ali, acho que precisa se posicionar. A professora, violada e violentada, também tem que se posicionar. E cada uma e cada uma que for a sete de sonho, para que a gente consiga caminhar o passo futuro. Essa semana ainda, eles têm que convocar uma sessão. O regalamento é esse. Então, vocês já se sentem participantes dessa pauta, uma sessão que não sabemos ainda qual vai ser o dia. E, em relação à manifestação de rua, é livre. Vocês fazem, com ou não, a anonência do sindicato de vocês. É importante articular aqui um sindicato, porque é a representação da categoria. Mas, isso não impede a categoria de fazer qualquer atividade. Sinceramente, não vejo porquê uma organização de professores, por uma causa extremamente justa, vá haver a recaliação da gestão. Sinceramente, eu acho que ninguém vai cortar salário por uma maneira de movimentação. Porque, aí sim, é motivo de greve e paralisação. Entendeu? Então, não temam isso. Não temam. E a palavra está com vocês. A gente precisa só sistematizar, né? Não é? Não precisa ser aqui e sistematizar a forma. Então, eu gostaria aqui de convidar as professores que estão inscritas a falar sobre o tema hoje aqui, né? Que seriam a professora Alessia, a professora Irma e também a professora que nós precisamos ouvir, que é a professora Irmã, né? Na medida em que ela foi a vítima e que permitiu, com esse impacto, com esse ato fatídico, né? Infelizmente, que obede essa organização justa em defesa. Não era a senhora só a professora. É de uma causa. Porque, hoje, a senhora é a vítima. Amanhã pode ser qualquer um, qualquer uma de vocês. Então, fechemos a porta antes de apresentar. Boa noite. E, por favor, professor. Boa noite. Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos que compõem essa casa. Era interesse nosso, de verdade, hoje, estarmos aqui com a mesa composta para que pudéssemos chegar a um denominador comum diante de uma situação como essa. Eu busquei na lei o que a lei diz e não se repara. O artigo 331 do Código Penal, decreto de lei 2848, barra 40, ele diz que é desacato. O desacato é um crime tipificado pelo Código Penal e pode ser definido como uma conduta de faltar com respeito ou humilhar o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Essa humilhação pode ocorrer por meio de ofensas verbais, gestuais, vias de fato ou mesmo por agressão física. Desacato é um funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Penal, pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. É claro, é notório, todo o jurado público sabe que essa lei existe. Essa lei existe, mas ela está engravedada. Quantas de nós, eu estou 21 anos no município, é mais de 35. Quantas de nós já não fomos vítimas de algum tipo de desacato, seja ele de paz, seja ele de alunos na escola, porque nós estamos a perigo a esse momento. A nossa fala hoje, que eu vim aliando com as meninas, não seria para a gente encontrar um culpado. Seria para nós fecharmos a porta antes que ela fosse arrumada. Eu vim dizer das colegas o tempo todo, hoje nós poderíamos estar chorando a morte da professora Emar, da nossa colega, uma mãe de família, pessoa de conduta, que já dirigiu aquela escola, deu o seu esforço àquela escola. Nós que já passamos por gestão, já fomos diretores, nós sabemos o quão largo e pesado é essa pasta. E Emar foi dez anos, ou mais, não é, não sei, diretor daquela unidade, de onde nós fomos voltados. Então, hoje nós não viemos aqui em busca de um culpado. Onde foi que falhamos, que errou, nós viemos buscar apoio, suporte. Se a educação, ela não pode mudar a conduta dos cidadãos, que são a sociedade futura, onde mais isso irá acontecer? Se a gente percebe que dentro de uma família dessa, a educação que o filho vê que a mãe tem, é de agressão, o que esperamos de uma sociedade futura, com esse tipo de conduta dentro das suas casas? Nós ficamos indignados, estamos ainda. E mais porque ainda, no momento em que nós nos deslocamos, procuramos fazer toda a conduta da maneira correta, o professor Verdan também estava vendo que a gente estava procurando fazer tudo da maneira direita, legítima, e nós nos deparamos hoje, com a câmara fechada, sem nenhum tipo de respeito, dizendo a gente que a sessão foi suspensa. Eu disse às colegas que estavam ali fora, eles sabem a força que o professor tem. Nós, professores, que muitas vezes não sabemos a força que temos, porque nós alinhamos isso, porque nós, o tempo todo, estamos lidando com a sociedade futura. Nós, ali dentro, estamos, eu canso de dizer aos meus alunos isso, eu estou diante dos futuros médicos, enfermeiros, atendentes, não terapeutas, enfermeiros, que vão me atendendo com o dia um dentista, que vão me atendendo há muitos tempos. Nós estamos diante e formando a sociedade que, mais adiante, nós seremos também atendidos por ela. E a gente merece respeito, a gente, professor, merece respeito. Nelson Mandela, há muito tempo atrás, disse a educação é a arma mais poderosa que nós temos. Se não é a educação que mudou a história da minha vida, da minha família, dos meus irmãos, quem mais vai mudar a história da vida dos nossos alunos? Nós saímos de casa para ir trabalhar e procuramos fazer o nosso trabalho da maneira correta, cumprindo as regras do que é dito. E nós, até ontem, não tivemos apoio, suporte, se não de nossos próprios colegas. E também, ao primeiro passo, por favor, eu procurei como é que a gente podia chegar até aqui, foi o professor Berdan, quem me disse, a produta como seria, e nós estávamos aqui. A própria Secretaria de Educação, até hoje, não emitiu uma nota de apoio, dando suporte para a professora. Porque, como eu disse no grupo, somos todos e amar, é porque a gente não sabe o que é a reação de nós. Assim como essa mãe entrou na escola e não tinha nada na mão para poder atingir, se ela tivesse uma arma, uma faca, quem de vocês garante, quem de nós, que ela não atacaria a malha dentro, e aí a consequência teria sido muito maior. Então, hoje, o nosso pedido é de socorro, é de ajuda. Nós, professores, do município de São Antônio de Jesus, estamos nos sentindo à deriva, à toa. Se há um sentimento diferente nos meus colegas, que falem por favor. Mas, hoje, a nossa indignação e o nosso pedido é de socorro. Nós estamos querendo, essa situação, popularmente, já de agressão que aconteceu com a Iamar, não pode ficar desse jeito. sem uma devolutiva sociedade dizendo que nós não aceitamos esse tipo de produto. Nós não podemos mais aceitar isso. Outro dia, numa das escolas que eu trabalho, a mãe de duas alunas foi chamada para poder conter. Uma das meninas mandou e uma colega estava brigando com ela. A mãe foi para a escola, a mãe da outra também foi. Enquanto eu fui, a menina brigando ali na escola, as mães estavam brigando do lado do lado de fora. Onde é que a gente está? Que número é esse que nós estamos? A gente precisa que a sociedade santandoniense saiba que nós não aceitamos tal conduta que é necessário um posicionamento, não ser por parte de quem. Entendeu? Nós estamos aqui pedindo justamente isso. Então, hoje, a minha fala é como um repúdio ao que aconteceu a nossa colega e como a educação de Santo Antônio está sendo gerida. Boa noite, obrigada. Estamos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.